O canal Educa Chico Na verdade, a ideia é a gente trazer para vocês agora uma experiência, diferentemente do título que está aí no roteirinho que vocês receberam, do que seria a apresentação, é uma experiência de compensação de reserva legal como estratégia para regularização fundiária de unidades de conservação federais. E aí a gente trouxe o caso do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, o que é uma compensação de reserva legal? É uma compra de áreas de domínio privado inseridas nas unidades de conservação de posse e domínio público, que ainda não foram desapropriadas e uma doação dessas áreas para o ICMB. E o proprietário de áreas situadas fora da unidade de conservação, com isso, averbaria essa área como reserva legal da sua propriedade, ficaria desincumbido de manter reserva legal dentro da propriedade situada fora dos limites da unidade de conservação. Por que esse mecanismo representa uma oportunidade para o ICMB? Ele reduz o conflito pela posse e uso da terra, minimiza a escassez de recurso público para regularização fundiária, porque ele utiliza recursos privados para regularizar as unidades de conservação. Então, enfim, se a gente tivesse uma situação de um volume de recursos substancial e suficiente para fazer regularização fundiária, não precisava a gente buscar outros mecanismos. E a persistência dessas áreas privadas dentro das unidades de conservação é que gera esses conflitos de posse e uso da terra. Ele é um instrumento de apoio, está previsto, e é um instrumento de apoio de implementação do novo Código Florestal. Ele dispensa ações judiciais nas ações de desapropriação, porque são ações meramente administrativas. dispensa de que o ICMB faça a avaliação desses imóveis, porque a transação relacionada a valores se dá entre o proprietário da área situada dentro da unidade de conservação e o proprietário interessado em adquirir essa propriedade para averbalá-la como compensação de reserva legal. E ele também obtém a BNES de não ter a responsabilidade de cuidar da reserva legal da sua propriedade, posto que, estando dentro de uma unidade de conservação, essa responsabilidade é do ICMBio ou do Estado, conforme o caso da unidade de conservação. Esse instrumento está previsto no artigo 66 do novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Então, ele traz, dentre as possibilidades do possuidor que não detinha a reserva legal até junho de 2008, de poder regularizar a sua situação ambiental, independente de adoção do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, adotando a recomposição de reserva legal, permitindo a regeneração natural da vegetação da área de reserva legal ou com a compensação de reserva legal. Essa compensação também deve ser inscrita no CAR. O CAR foi regulamentado recentemente, foi semana passada, acho que dia 5 e 6, né, Mariela? Saiu o decreto de instituição do CAR e a instrução normativa do Ministério, dando os prazos para que esses proprietários façam a inscrição das suas propriedades dentro do CAR. Então, essa corrida começa a se acelerar a partir desse mês de maio. E ele pode fazer, dentre vários mecanismos, a doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de posse e domínio público, pendente de regularização fundiária. Então, esse é um mecanismo que se adequa apenas e tão somente às categorias de unidade de conservação que são de posse e domínio público. Dentre os critérios que estão lá previstos, essa área utilizada para compensação de reserva legal, ela deve ser equivalente em extensão à área de reserva legal a ser compensada, ou seja, é um para um, um fora para um dentro, embora os estados possam ter normas mais rígidas do que isso. Anteriormente ao novo Código Florestal, já existiam estados que utilizavam o critério de 1 para 1,2, que é o caso do estado de Minas Gerais e que aconteceu dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra. Ou seja, se eu devia um hectare de reserva legal fora da unidade, eu tinha que adquirir e doar ao ICMBio 1,2 hectares. Elas têm que estar situadas no mesmo bioma e, se fora do estado, estar localizadas em área identificada como prioritária pela União ou pelos estados. E essa, ela trouxe também nessa lei alguns critérios de definição de prioridade, que dentre outras, favoreceu a recuperação de bacias hidrográficas, criação de corredores ecológicos, conservação de grandes áreas protegidas e a conservação e recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçadas. No decreto que saiu dia 5 de maio, já veio, além do que estava previsto anteriormente, ele estabeleceu regras gerais e complementares ao Programa de Regularização Ambiental dos Estados do Distrito Federal, de que tratava um outro decreto anterior, que tratava do Programa Mais Ambiente. E no artigo 16, ele trouxe de que consideram-se como áreas prioritárias as unidades de conservação de posse e domínio público pendente de regularização fundiária. Isso quer dizer, para fins de compensação de reserva legal dentro do bioma, ou seja, de áreas situadas fora dos limites do estado, as unidades de conservação são áreas prioritárias para a modalidade de compensação de reserva legal. E a instrução normativa MMA 02-2004, de 6 de maio, último, que deu início à contagem desse prazo. O prazo é de um ano prorrogável por mais um ano, não é, Mariela? Um ano prorrogável por mais um ano. A gente define alguns conceitos de quem são esses entes que participam desse procedimento de compensação de reserva legal. Então, a gente caracteriza como beneficiário esse proprietário ou possuidor pendente de manutenção de reserva legal. O sedente é o proprietário do imóvel situado dentro da unidade de conservação e passível de indenização. Por que a gente usa a terminologia proprietário? Porque a gente está falando de imóvel privado. Esse é um mecanismo que não se adequa a posses, apenas a propriedades privadas. E sedente beneficiário é aquele proprietário de área dentro e fora da unidade de conservação. Então, ele tanto é o beneficiário do mecanismo de compensação de reserva legal quanto ele é um doador. Isso pode ser um imóvel situado parcialmente à unidade de conservação, onde ele pode optar em alocar reserva legal no perímetro que está dentro da unidade de conservação. Então, essa experiência do Parque Nacional da Serra da Canastra, ela surgiu a partir de um movimento anterior, de 2006, que teve entre o IBAMA do Paraná com o Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. Eles fizeram uma primeira experiência do mecanismo chamado, à época, no Código Florestal anterior, de desoneração de reserva legal lá no Parque Nacional de Ilha Grande. Essa experiência, ela foi, do ponto de vista da metodologia, ela foi bastante interessante, só que houveram uma série de interferências, de ações judiciais que meio que tornaram pálido esse instrumento lá dentro, nessa primeira experiência. E, em 2009, quando a gente assumiu aqui a coordenação de consolidação territorial, à época, coordenação geral de regularização fundiária do ICMBio, nós vimos, nesse experimento de Ilha Grande, uma possibilidade de a gente ampliar esse mecanismo para dentro da instituição, considerando a restrição de orçamento e a restrição de pessoal que a gente vivenciava e vivencia até hoje, dentro da instituição. Então, lá na Serra da Canastra, a gente conseguiu realmente tornar essa iniciativa uma iniciativa bastante exitosa e que a gente pretende que seja um espelho para outras unidades de conservação. O Parque Nacional da Serra da Canastra, para quem não conhece, ele está no sul de Minas, foi criado em 1972 com uma área de 197 mil hectares. Até o ano de 2009, só 70 mil hectares desse parque tinham sido regularizados. Então, restava ainda um passivo de cerca de 130 mil hectares para serem regularizados. Para viabilizar esse procedimento, que no Estado de Minas Gerais já era chamado de compensação de reserva legal social, essa é a terminologia pela legislação ambiental estadual, foi feito um acordo de cooperação técnica entre o ICMBio e o Instituto Estadual de Florestas. Logo depois, a gente publicou um edital dando transparência e agilidade, definindo quem eram as pessoas que poderiam aderir a esse mecanismo, quais eram os municípios. À época, tinha uma localização geográfica específica, que era em Otobacias. Então, esse edital trouxe todos os critérios e possibilitava que a pessoa, ao acessar aquilo, pudesse se identificar tanto como sedente quanto beneficiário nesse processo. E aí, esse mecanismo começou a tomar corpo dentro da instituição. Então, para descentralizar essas ações e dar mais agilidade a esse procedimento, foi feita uma portaria de delegação de competência para o chefe do parque, habilitando a assinar os atos administrativos e cartoriais relativos à regularização fundiária. Então, tem um processo administrativo, a gente vai passar para vocês daqui a pouco o rito, mas esse processo, ele não depende hoje da assinatura do presidente do ICMBio. Por quê? Nesses atos de recebimento dessas áreas em doações, as escrituras e matrículas dos imóveis, eles são assinados pelo chefe da unidade enquanto representante institucional. E também a gente capacitou analistas ambientais do parque e de outras unidades próximas para a instrução desses processos de compensação de reserva legal. Então, desde 2009, a gente já conseguiu regularizar, ou seja, a gente já recebeu em doação cerca de 11 mil hectares dentro do parque. E isso em termos monetários, se a gente fizer uma conta bem rasa, a partir da premissa de que a gente não faz a avaliação desses imóveis, então a gente tem uma ideia de por quanto esses imóveis estão sendo comercializados, mas a gente não sabe exatamente qual foi o valor de cada uma dessas propriedades. Então, uma conta rasa, uma estimativa de 2 mil reais por hectare, que é o mínimo que está sendo comercializado lá na região, porque a gente está avaliando imóveis para desapropriação e tem uma ideia de preço de mercado. A gente estaria falando de recursos da ordem de 21 milhões que o ICMBio deixou de desembolsar, a União deixou de desembolsar. Lembrando que esse procedimento de 2009 até 2012, ele aconteceu durante a fase de aprovação do Código Florestal. Então, assim, não existia uma iniciativa, não existia um grande interesse e nem uma obrigatoriedade formal para esses proprietários, como existe hoje com o novo Código Florestal. Então, a gente tem uma perspectiva de aplicar esse mecanismo de uma forma mais consistente, inclusive para outras unidades de conservação. E isso representa um quantitativo muito significativo para a unidade. É um trâmite muito mais ágil e simplificado do que uma ação de desapropriação e ela é feita apenas na via administrativa. Com isso, a gente consolidou a malha fundiária das unidades de conservação, iniciando a época pela Serra da Canastra, como um instrumento de controle e acompanhamento desses processos, garantindo segurança, transparência para regularização fundiária dentro do órgão. Então, hoje, quem oferta um imóvel para compensação de reserva legal, a gente faz toda a análise do processo e garante que aquele imóvel, além de ter uma regularidade dominial, ele não está sobreposto a qualquer outro imóvel, seja adquirido pelo ICMBio ou seja outro imóvel que está sendo ofertado. E, mais recentemente, a gente já começou essa iniciativa no Parque Nacional do Itatiaia e também na região de Minas Gerais, onde a gente já recebeu imóvel em doação. Entre 2009 e 2014, foram cerca de 198 processos que tramitaram apenas relacionado à Serra da Canastra e esses processos tramitaram entre a unidade de conservação, a coordenação regional, a diretoria e a procuradoria. Então, esse processo nem chega aí na presidência do ICMBio. E eles renderam o Banco de Dados dessa experiência e a coordenação hoje, dentro da Coordenação Geral de Consolidação Territorial, a gente tem uma coordenação que tem um nome ainda, Fantasia, posto que ela não está na estrutura operacional institucional, que é uma coordenação que trata apenas de compensação de reserva legal. que é o Cleberson, que não pôde estar aqui hoje porque ele está fazendo um curso na Polícia Federal. E eu passei a manhã toda lá dando palestra para os avaliadores da Polícia Federal, Ministério Público, INCRA e dos nossos próprios avaliadores. Em 2010, a gente recebeu só mil hectares de áreas doados e, ao final de 2013, a gente já tinha recebido 11 mil hectares, esse ano a gente já recebeu mais. Então, essa aqui é a situação fundiária do Parque Nacional da Serra da Canastra hoje. Então, essa área aqui em amarelo, a grande área em amarelo, foi a primeira área dos 70 mil hectares desapropriados. Todo o resto são processos que estão ou adquiridos, os rosinhas são processos recebidos em doação por compensação de reserva legal, e os outros que estão só com esse halo preto em volta deles, são processos abertos que estão em tramitação. E isso a gente tem hoje já na nossa mala fundiária para várias unidades de conservação. As instâncias envolvidas nesse processo são a equipe da unidade e, eventualmente, da CR, a Procuradoria Federal Especializada, porque ela é responsável pela análise jurídica, a nossa Coordenação Geral de Consolidação Territorial, e aí envolve a Coordenação de Regularização Fundiária e a de Compensação de Reserva Legal, porque toda a parte de análise final desse processo, inserção dos dados na malha fundiária, parecer técnico e instrutório, para garantir que essa área que está sendo recebida em doação, ela realmente tem um domínio pleno e tem aquela área que está descrita lá no seu memorial descritivo, e só então a gente passa para a Procuradoria para validar, e, posteriormente, o chefe da unidade assina o ato de doação e faz a matrícula do imóvel no nome do ICMBio. E, depois disso, isso vai para a Coordenação Financeira e de Patrimônio para fazer o controle desse imóvel dentro da instituição. Os processos dos sedentes diários, eles são instruídos em duas fases, essa é a metodologia que a gente está preconizando, que é a expedição de uma certidão de habilitação desse imóvel, como apto para a compensação de reserva legal, então eu garanto que a documentação dominial e pessoal desse imóvel estão ok, que o tal já é referenciado, certificado pelo INCRA, se for o caso, dependendo do tamanho do imóvel, se for imóvel maiores que 250 hectares, e a gente expede uma certidão para esse proprietário, e ele está apto a vender o imóvel para quem ele quiser, com esta finalidade. E a segunda etapa, que é, depois de transacionado o imóvel, a gente faz a doação e o registro imobiliário em nome do ICMBio. A base legal que a gente tem utilizado hoje é a instrução normativa ICMBio 02-2009, porque ela traz todo o procedimento da instrução do processo de desapropriação, então a gente usa por similaridade. Teve um parecer da Procuradoria, o 520 de 2013, e a gente fez o memorando circular, o 03-2013, para todas as CRs e unidades de conservação vinculadas que tinham perspectiva, orientando de como que era esse procedimento. E esses três documentos foram frutos de uma construção longa de diálogo entre toda a área técnica e a área jurídica, para a gente chegar na base legal interna. E hoje a gente está com uma instrução normativa já pronta, em fase de análise na Procuradoria, onde a gente prevê que as etapas desse processo é a instauração do processo, a pedido ou de ofício, mas sempre o proprietário tem que concordar com o mecanismo, esse não é um mecanismo impositivo, ele tem que ser por adesão, porque se o proprietário não aderir ao mecanismo, aí a gente obrigatoriamente tem que desapropriar o imóvel. Análise técnica e jurídica, certificação das áreas passíveis de serem doadas, uma vistoria técnica para constatar que não existem ocupações nesses imóveis que estão sendo doados, para a gente não adquirir problemas também, salvo no caso das reservas extrativistas, e quando essas ocupações são por população tradicional beneficiária da unidade, que aí não faz o menor sentido a gente pedir a retirada dessas comunidades. E a escritura de doação e o registro imobiliário. Quais são os desafios que a gente tem para replicar isso? A capacitação de equipes técnicas nesse processo de regularização fundiária, com ênfase na compensação de reserva legal, aí na análise documental, montagem das cadeias dominais dos imóveis, uma capacitação mínima em geoprocessamento para operar essa malha fundiária, a obtenção de um sistema operacional para gerenciar essas etapas do processo e sincronizar essas informações, que a gente tem informações online entre as unidades, as CRs e a sede, e isso a gente já está numa parceria com uma instituição não governamental que já está formulando esse sistema, a sedimentação da metodologia do fluxo e etapas de processo, que deve ser normatizado ainda, como eu falei, demarcação com precisão geodésica das unidades de conservação, porque se a gente não tem as unidades demarcadas, você pode ter problemas, porque nossa base referencial de decreto para a criação dessas unidades, elas trazem imprecisões, e às vezes o imóvel que está no limítro, você pode ter dificuldades ainda em relação a isso, mas não é uma condição impeditiva para se fazer. E aí, só um panorama para vocês terem de como está a situação das nossas 313 unidades de conservação federais, das quais 255 são das categorias de domínio público, e essas 255 unidades, elas representam cerca de 64 milhões de hectares do território, das 75 milhões que a gente tem de áreas criadas, e a gente tem uma estimativa de que as propriedades privadas existentes dentro desses 64 milhões, porque nos outros 10 milhões podem haver propriedades privadas, a gente estima que existem ainda cerca de 5 milhões de hectares de áreas privadas, e outros 18 milhões de hectares que são áreas supostamente devolutas, que precisam ser arrecadadas. Perspectiva para a compensação de reserva legal. Esse é um dado produzido pelo IPEI, onde ele faz um comparativo entre o passivo de reserva legal existente nos imóveis privados, e a gente comparou isso com as áreas que a gente estima que sejam privadas dentro das unidades de conservação. Então, o único lugar onde a gente teria um equilíbrio nessas áreas, ou seja, tem passivo e a gente não tem nada para ofertar, seria no Pampa e no Pantanal. O resto, todo o resto, a gente teria passivo de reserva legal nas unidades de conservação passiva para serem ofertados para as áreas que têm demanda de reserva legal, e ainda sobraria um quantitativo muito grande de áreas que teriam que utilizar outros mecanismos para regularizar a sua situação ambiental. Então, se a gente conseguisse regularizar 100% dessas áreas que a gente estima que sejam privadas, ainda sobraria um volume muito grande de reserva legal para ser utilizado outros mecanismos que seria a compensação extra-propriedade, recuperação e outras formas que a lei prevê. Para quebrar um pouco esse discurso de que a compensação de reserva legal é uma perda significativa de áreas protegidas. Na verdade, a perda significativa de área protegida de reserva legal a gente teve por ter esperado tanto tempo e o Código Florestal veio e deu um perdão muito grande de reserva legal e APP para a grande maioria das propriedades. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos